Eu vou mostrar para você uma ferramenta que além dela ser muito bonita, ela é muito eficiente. Essa aqui é a furadeira de bancada FGC 16 da Ferrari. Dá só uma olhada. Essa aqui é a máquina ideal para uso profissional em marcenaria, carpintaria, serralheria. Ela é super fácil de montar, instalar, permite a realização de furos em diversos materiais e com uma grande precisão. Ela trabalha com uma capacidade de furação de 16 milímetros. A profundidade da furação é de 60 milímetros e a distância do centro do fuso à coluna é de 120 milímetros. Bacana, né? Dá só uma olhada aqui. Ela tem uma coluna em aço tubular, mesa e base em ferro fundido. Esse detalhe aqui é muito bacana. Ele tem um protetor de cavacos transparente que protege o operador e permite total visualização durante o trabalho. E olha, ela tem cinco velocidades reguláveis. Agora, olha que bacana aqui. O sistema de elevação da mesa é por manivela e cremalheira que evita o quê? Evita o deslizamento e garante uma precisão na hora da execução do trabalho. Ela acompanha duas chaves Allen e uma chave de mandril. E a qualidade você conhece, né? A qualidade é Ferrari e a garantia é de um ano. Foradeira de bancada FGC 16 da Ferrari. Amigo, não perca esse negócio. Liga pra gente. Passa na Léo. Venha correndo.